E aí galera, beleza? Mobilidade de domingo, eu vou executar um pouquinho aqui com vocês. Primeiro movimento, avança a perna direita, dobra ela, estende a perna de trás. Vamos ficar um minuto com o tronco alto, depois cotovelos no chão, mais quatro minutos, beleza? Beleza? Voltou. A perna estendida aqui na frente, duas mãos, uma de cada lado, estende as duas pernas. Eu quero mais três minutos nessa posição. Troca de perna, avança a perna esquerda, dobra ela, estende a perna de trás, tronco alto, um minuto, cotovelos no chão, mais quatro minutos, beleza? Voltou, avança a perna esquerda, uma mão de cada lado, estende as duas pernas, mais dois, três minutos nessa posição. Voltou, senta, flexiona a perna direita pra dentro, mão lá no pé da perna esquerda, vai descer o máximo que você conseguir, tenta encostar a sua cabeça lá no joelho, cinco minutos nessa posição. Trocou de perna, busca a sua perna direita, tenta encostar a sua cabeça lá na perna direita, mais cinco minutos nessa posição. Estendeu, busca as duas pernas, vai respirando, a cada respirada que você der, tenta descer mais um pouquinho, é uma mobilidade que precisa ser executada com calma e paciência, beleza? Vai lá na frente, respira, segura aqui na perna, caso você não consiga alcançar seu pé, beleza? Mais cinco minutinhos nessa posição. A gente vai agora pra abertura, você vai abrir suas duas pernas, cotovelos lá no chão, respira, se você não conseguir encostar seu cotovelo, vai buscando com a mão devagarinho, mais cinco minutos nessa posição, você vai tentar ir buscando ao longo desses cinco minutos o máximo que você conseguir, beleza? Vai respirando, busca, estica a mão, busca com o dedo. Terminou os cinco minutos, você vai deitar e vai relaxar um pouquinho por dois minutos, beleza? É isso, beijo, tchau e bom domingo.